Música Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu souber Só pra te ver, olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Pago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu souber Só pra te ver Olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a tua paz Pago tudo pra te seguir Pago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Quer beira Eu preciso de ti